Entrevista com o zagueiro da equipe do Botafogo, Gustavo, a primeira pergunta para você. O sistema defensivo se mostrou muito exposto contra o Floresta. O que vocês estão fazendo para corrigir isso? E dificulta na comunicação ter um jogador estrangeiro atuando ao seu lado? Primeiramente, bom dia. Eu acredito que a gente vem trabalhando em relação a isso. Em relação também ao estrangeiro, acredito que a gente não tem problemas, até porque o Salcedo consegue se conversar com a gente muito bem, fala muito bem português, também entende. Então, acho que isso não é um empecilho dentro da equipe. Mas a gente vem trabalhando firme para que a gente possa adquirir o melhor sistema defensivo para que a gente possa ser feliz nas próximas partidas e não tomar gol. A segunda pergunta para você. Na coletiva, após o jogo contra o Floresta, o técnico Leandro Zago não descartou jogar com dois zagueiros. Como você analisa jogar com dois ou três e o que muda de um esquema para o outro? Acho que, independente da formação tática, com dois ou três, a gente tem que colocar aquilo que for de melhor. Acredito que, com a função de 4x4 na linha de defesa, a gente ganha um cara no meio campo para que a gente possa jogar mais. Acho que a única diferença pode ser isso. E a solidez que talvez a gente possa ter mais na linha de cinco. A próxima pergunta. A defesa do Botafogo até agora levou, em média, um gol por partida. A saída de bola dos defensores ainda carece de um melhor entrosamento? Com certeza. Com certeza. Acho que, por enquanto, foram quatro jogos que eu tenho aqui, três jogos. Então, na medida do possível, a gente vem trabalhando muito durante a semana para que a gente venha pegando esse entrosamento. E acredito que, nos próximos jogos, a gente vem pegando um entrosamento maior para a gente poder aplicar da melhor maneira possível no campo. A última pergunta. Gustavo Henrique, o técnico Leandro Zago acena com a possibilidade de jogar com a linha de quatro, ou seja, dois zagueiros. Você acha que precisa de um tempo maior, tipo uma semana cheia de treinamentos para implementar esse sistema, ou já contra o Paissandu, já pode jogar assim? Podemos, podemos sim. Claro que existe a possibilidade, só que a gente já vem trabalhando nessa variação desde que cheguei aqui. E acredito que, se for para ser usado o sistema de quatro zagueiros, acredito que ele vai colocar. E a gente tem que estar preparado para isso. Independente do esquema tático, acredito que a possibilidade pode sim existir nesse próximo jogo.